Carlão, Mestre Mobley deu caída forte na cotação e ficou próxima dos R$2. Na sua visão, o que está faltando para destravar valores e seguir com a maturação da tese? O momento que o ativo se encontra, educadamente a visa continua, depende mais de atitudes da gestão ou do cenário macroeconômico? Então, como comentado na análise, o que falta ali para eles é justamente uma demanda mais robusta. Então, é completamente vinculado à inflexão no macro que está acontecendo. A gente tem, num cenário de aperto monetário mais forte e insegurança de para onde vai a economia, agora com o PIB mais forte que veio, ganha-se um pouco mais de confiança. Mas com o cenário de maior insegurança, com o cenário de aperto monetário mais forte que a gente tinha agora, reduzindo os juros, você tem a tendência do consumidor de segurar gasto. E aí, se você olhar em prioridades, você tem alimentação, aí depois você tem vestimenta, roupa, serviços, corte de cabelo e por aí vai e tal. Aí você passa para coisas mais supérfluas e lá para trás é o que vai responder com o móvel. Você vai comprar móvel lá para lá, quando você está lá para comprar as últimas coisas, especialmente na faixa de renda ali da móvel, você vai comprar móvel lá pela última coisa que você vai fazer. A móvel não é a batira ali do grupo Caso Bahia, é um pouco mais alta a faixa de renda que ela atinge. Então, isso daí faz com que o quê? A gente primeiro vá ver o reflexo mais positivo de consumo na população no Kitange. Supermercado, Atacarejo e por aí vai. E aí, na sequência, Guararapes, Lojas Renner, C&A e por aí vai. E aí vai justamente passando através da cadeia para chegar em níveis de maior valor agregado e que são menos necessários e relevantes em momento de aperto. Porque justamente sofá é esse tipo de coisa. Sofá, cama e por aí vai. Então, acho que a gente tem algum tempo para ver uma reação mais agressiva ali, mas a operação toda engatilhada, certo? De modo que assim que tiver qualquer nível de ganho de escala ali, a gente tende a ver a operação entregar um resultado ridiculamente muito positivo. A única coisa que a gente precisa ali é justamente isso. É um leve retorno, uma leve recobrada da demanda. Tanto é que quando você vê o comparativo dela com competidores, constantemente eles colocam isso no deck de divulgação do resultado, você vê que a gente vem ganhando market share versus os outros. Mesmo nos trimestres mais pesados, a gente acaba tendo uma queda menor de share do que outras operações. Então, assim, a operação está toda engatilhada. Tudo que a gente precisa é justamente de um pouco, é de soltar ali o consumo, certo? De desvencilhar o consumo e soltar e deixar correr um pouco. Isso daí deve vir com a inflexão do macro. Mas é possível que ainda leve algum tempo. A operação está tão amarradinha, com melhoria contínua de margem, e tem ali liquidez suficiente para chegar do outro lado sem problema, mas está tão amarradinha com redução de queima de caixa, melhoria dos níveis de margem de contribuição. O problema é que a hora que eu tiver qualquer tipo de liberação de consumo, aquilo ali vai estourar, certo? Não estou te falando do preço ativo, o preço ativo não tem como controlar ou prever, mas a operação vai melhorar agressivamente com qualquer ganho de escala. É isso que eu vejo médio e longo prazo ali para a operação.